Boa tarde pessoas, tudo beleza? Seja muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro Trazendo sempre o melhor de consertos e reparo pra vocês Pessoas, vamos que vamos! Galera, eu fiquei devendo pra vocês um vídeo pela manhã, né gente? Uma afiação de um alicate de unha e até um serviço de chaveiro aqui na loja Porém, ao terminar aquele conserto do vídeo anterior que eu fiz pra vocês Do ventilador Tron, né? Chegou dois ventiladores também, um Britânia Turbo e um Arno Turbo Da mesma cliente Só que ela ficou aqui aguardando eu terminar aquele Britânia Turbo Terminei o vídeo e me atrapalhou pra chuchu, galera Acabou que eu fiz dois consertos, ó Não mostrei pra vocês, não deu pra gravar o vídeo Esse Arno Turbo Silêncio, esse E esse Britânia aqui, ó, tá vendo? Pedestal Turbo Deu super certo, porque a cliente ficou aqui na loja aguardando Ela queria ver o conceito, queria ver o reparo E não tinha como eu gravar o vídeo Posteriormente a isso aí, a dona do alicate retornou E eu não havia afiado a molada do alicate Tive que fazer o alicate, afiar aqui, não deu pra gravar o vídeo Depois, a cliente tinha deixado uma chave também Que eu ia fazer uma copa ali pra vocês verem A cliente retornou, eu tive que fazer tudo na frente dos clientes Não deu pra gravar o vídeo, galera, infelizmente Então só lancei um vídeo pela manhã aí, beleza? Somente uma explicação pra vocês, né? Eu sei que tem muita gente que fica na ansiedade De ver vários vídeos variados, né? Mas enfim, bom, galera Vamos que vamos Você ainda que não é inscrito, se inscreva aí, gente Vamos dar uma força pra esse canal crescer mais aí, tá? Ser divulgado Eu sei que a gente precisa compartilhar tudo aquilo que a gente sabe Tô limpando aqui um pouquinho da mesa aqui Gente, é muito óleo que eu trabalho, né? Lembra que eu estou nos ventiladores? Muito óleo que entorna aqui na minha bancada Entendeu, meu amigo, minha amiga, né? Aí você se inscreve, já ativa o sininho, já compartilha Além de deixar um like, comente bastante para tirar suas dúvidas Pois é, suas dúvidas pode ser a minha dúvida também Bom, primeiro vídeo de agora à tarde, galera Ventilador 30 centímetros da marca Arno Modelo Alívio, né? Aquele modelinho mais antigo O cliente trouxe pra cá e falou que aqueceu muito aqui em cima, ó E parou de funcionar Se não estiver enganado, esse modelo aqui é aquele que tem um motorzinho de plástico, né? Tem seus mancaus de plástico Então vamos que vamos Primeiro passo aqui, professor É retirarmos essa tampa traseira Vamos lá Soltar aqui Aqui, são quatro travinhas Aqui E aqui, ó É realmente aquele de plástico Bom, vamos ver o que que aconteceu aqui Ele diminuiu um pouquinho o volume da televisão Ó, já de cara a haste aqui, ó Do oscilador Tá solto Depois a gente prende ela Bom, vamos ver por que que esse abençoado aqui parou de funcionar, né? Ele tem uma ponte aqui que é o termofusível Que é esse vermelho aqui Com esse outro aqui, ó O termofusível fica aqui, ó Ele é daquele branquinho Fica alojado aqui dentro, aqui, ó Tá? Vamos ver se o problema foi nele Mas vamos retirar aqui essa grade E vermos se está tendo algum problema de travamento de eixo Né? Puxa ruim Ah não, o que está frouxo aqui, gente É a hélice Deixa eu ver se realmente a hélice está frouxa aqui A hélice que estava frouxa Eu pensei que era bucha Bom, então vamos lá Ó, eu vou soltar aqui o termofusível Para vocês verem onde é que ele fica aqui, ó Vou mostrar para vocês Tá vendo aqui, ó A perninha desse fio branco Ela fica bem aqui, ó Tá vendo? Aí entra uma perninha para cá Outra perninha vem para cá E emenda nesse fio vermelho aqui, ó Tá? Eu vou puxar para fora o termofusível Com o maior cuidado aqui, ó Para vocês verem Olha ele aqui, ó Ele branquinho aqui, tá vendo? Vou fazer aqui uma ponte aqui Uma ligação direta nele Provavelmente deve ser ele que deve ter aberto Aí depois a gente substitui o termofusível Pronto Vamos ligar na tomada Para ver se vai funcionar Efeito do termofusível Está vendo? Tá vendo? Então o que é que vamos fazer? Oi Então, pessoal Vamos retirar aqui da tomada Né? Esse termofusível tem uma ponte junto com esse fio vermelho aqui, ó A gente desconectou o fio vermelho E aqui a perninha do termofusível está aqui A gente vai soltá-la ali Puxando para baixo Para a gente poder emendar o outro termofusível novo, né? Vou fazer melhor Vou fazer melhor Vou cortar ele aqui Vou puxar para cá Aqui, ó Está vendo aqui? Da perninha de fio Essa aqui eu vou emendar com a outra E é daqui, ó Vou fazer a mesma coisa É bom que eu ganho aqui, gente É... Vou ganhar mais fio para se trabalhar, né? Estava muito apertadinho aqui Ó, vou aproveitar essas duas perninhas aqui, ó Esses dois araminhos aqui, está vendo? E eu unindo os dois O ventilador funciona Quer ver? Ó É que está solto aqui Deixa eu pegar o outro termofusível Porque aqui está ruim de encaixar Deixa eu tirar a tomada aqui Para vocês verem melhor Ah, não É porque eu desconectei o fio vermelho Claro que não vai funcionar, né, pessoas? É só eu encostar ele aqui, ó Ó Viram? Entre esse fio vermelho E essa perninha aqui Tem um termofusível Por isso que não está funcionando Termos de abril Aqui é uma ligação direta Aqui, ó Aqui precisa ter o termofusível, tá? Que é esse aqui, ó A temperatura dele, gente É uma temperatura universal, né? Quase que universal 130 graus Não sei se dá para vocês verem aí, ó 130 graus Aqui é o meu celular Não está focalizando direito Mas aqui é o olho nu Visivelmente, ó 130 graus Peraí 130 graus E esse fusível E esse fusível aqui, ó Eu comprei de dois 120 e 130 Poderia comprar tudo de 130, né? Bom A gente agora vai fazer o seguinte Né? A câimbra na mão A gente aqui vai fazer A ligação do vermelho de novo Lá no seu encaixe Essa perninha Esse pedacinho de arame aqui, ó E esse outro aqui, ó Entre eles É o termofusível Esse aqui, tá? A gente vai colocar Esse acabamentozinho aqui, ó E vai emendar aqui Gente, eu tinha um alicate Desse aqui Da Ai, meu Deus Esqueci a marca Deixa eu visitar aqui Tramontina Eu tinha um desse aqui E um menorzinho Menor que esse aqui um pouco Novinho, 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 novinho Perdi, pessoas Um serviço que eu fui fazer Uma instalação de uma boia Uma boia automática Nessas boias de caixa d'água De bomba d'água De caixa d'água Deixei dentro do terraço Da casa que eu trabalhei Só que eu não tinha certeza Mas eu voltei lá Pra fazer um outro serviço Procurei, não achei mais Bom, perdi, né? Aí eu tenho esse aqui, ó Mais antigo Só que ele não é tão preciso Quanto esse E esse aqui, ó Eu até ganhei Uma moça achou na rua, né? Numa grama de um lugar Que ela foi E guardou e me deu Só que tava muito duro Muito duro Deixei de molho diesel No óleo diesel Fiz de tudo, gente Mas continua duro Se vocês tiverem aí Alguma dica pra mim Pra poder soltar mais Aqui, ó Vocês me falam aí, tá? Por gentileza Bom, continuando aqui, ó Torcemos aqui Tá vendo? Só que isso aqui, pessoas Precisa ser isolado, tá? Eu dei mole Podia ter colocado o termo O tubo termo retrato ali Mas não tem problema Vou fazer o seguinte Vou colocar essa proteçãozinha aqui, ó Tá vendo? Fica melhor Isso Aí ele passa por aqui, ó Não encosta em ninguém Beleza E a outra ponta aqui, ó Né? Vamos fazer a emenda Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos emendar Ó, coloquei aqui o termo fusível Tá vendo? Vou ligar pra vocês verem, ó Viram? Vou desligar aqui pra tomada Senão tomarei um choque Não tô podendo, galera Tô quase beirando já meus 50 anos Nem parece, né, pessoas? Mas Muito em breve Ficarei com meus 50 Eu tenho 47 Esse ano faço 48 Tá bem perto, né? Eu sei que não parece, né? Eu sei que vocês vão dizer aí Que eu tô muito novo Bom, pessoas Brincadeiras à parte Vou pegar aqui a fita crepe Vamos isolar Desde aqui da saída do motor Até em cima Eu vou deixar de uma maneira bem prática Bem prática Porque se houver Um outro problema Ou algum problema Né? Ficará fácil de substituir o termo fusível Mas eu vou tentar encaixá-lo lá dentro de novo Onde ele veio de fábrica Isso aqui somente para isolar Pronto, as duas pernas isoladas Agora eu vou pegar ele Né? Essa pecinha preta Encaixar aqui dentro de novo, ó Vem aqui nesse A ponta do meu dedo aqui, tá vendo? Tem uma casinha aqui Que ele encaixa aqui dentro, ó Vou apontar para dentro do motor E encaixá-lo ali, ó Beleza Beleza Aqui eu dobro E aqui pode ficar assim Não vai ter problema nenhum Ele entrou aqui dentro, tá vendo? Esse pretinho aqui, ó É ele Bom Vamos verificar Essa haste aqui Que está solta Boa tarde, meu jovem Muito obrigado, pai Não precisa agradecer não, meu jovem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu esqueci. Bom, pessoas, fui aqui, desculpa, fui receber aqui uma encomenda aqui da minha esposa, que ela comprou na internet e entrega aqui na minha loja. Bom, feito esse reparo, vamos ligar aqui na tomada para ver se está tudo ok. Muito bom, vamos desligar. E vamos dar uma lubrificada aqui, aproveitar que está aberto, né? Vamos lá. Muito bom. Bom, pessoas, feito isso aí, nada mais a ser feito, né? Vamos fechar esse motor, a tampa do motor. Encaixou, essa etiquetinha que é o nome da cliente, que ela mesma colocou. Vamos colocar a sua grade. Essa daqui. Beleza. E vamos ligá-lo. Então tá aí galera, resumindo. Ventilador modelo Arno, alívio, 30 centímetros, ventiladorzinho de mesa, né? Aqueceu muito aqui em cima, não sei o motivo, né? A cliente falou que aqueceu muito aqui em cima. Alguém falou que ela tentou mexer, mas não sabia mexer. Trouxe para cá para a loja, para a gente consertar. Desvoltamos, verificamos que realmente era o terra o fusível que havia aberto, né? Substituímos este por um outro novo, 130 graus. Mesmo o modelinho desse aqui, de louça, né? Vou deixar aqui para a cliente ver. E ele voltou a funcionar. Bem lubrificado. Tá aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. O cliente ficará satisfeita. Ressuscitamos o bichinho. Bom, galera. Mais uma vez, gratidão por vocês terem assistido mais um vídeo aqui do Jones. JR Serviços Chaveiro, tá? Você que já é inscrito, deixou o seu like. Poxa, eu te agradeço. Compartilha aí. É bom te compartilhar sabedoria e conhecimento com os amigos, né? E você que ainda não é inscrito, se inscreve. Já deixa um like. Já compartilha. Ative o sininho e comente bastante tirando as suas dúvidas. Então, finalizando este vídeo. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!